Esse vai ser um dos melhores jogos de One Piece no Roblox E ele recebeu novidades Então, bora atrás de conferir tudo E zerar com todas as novidades do game E cá estou eu, mais uma vez, nele Em um dos melhores jogos de One Piece que a gente vai ter O Legacy Piece Seguinte, rapaziada Eu já fiz um vídeo aqui no game O pay do nível 1 até o máximo Até zerar, ficar pró no game Só que, naquele vídeo, eu não conferi todas as Akumas no Mi Que esse jogo possui Exatamente Eles adicionaram mais frutas E agora, a gente vai poder testar E eu vou testar de um jeito diferente Eu quero testar a mais básica Com o NPC mais básico Que é, por exemplo, esse bandidão aí da ilha inicial Que, claro, pô, lá dos primórdios de One Piece, mano Esse jogo, eu já falei várias e várias vezes No meu último vídeo Ele vai ser um dos melhores No que se diz respeito a Story Mode Cara, tem tudo de One Piece aqui Tem a Álvida, tem esse pirata Tem exatamente tudo Sem tirar a empu, mano Os caras estão brabos Mas, enfim, vamos focar aqui no objetivo Qual que é o plano? É derrotar os inimigos do jogo Todos os bosses que a gente tem aqui Passando de um a um e trocando de Akuma no Mi A gente conferiu a Spin lá na ilha inicial Agora eu estou aqui com a Álvida Bora derrotar ela agora com o quê? Com a Shop Shop A fruta dos pedaços do grandioso Yonko Bug E vou te falar A Akuma no Mi do Bug Além de estar muito épica aqui no jogo Porque os efeitos estão muito bonitos Os efeitos, as animações Isso é sempre bom ressaltar É sempre bom destacar Também está forte pra caramba Ela é completamente combável Já pensou você com a fruta do Bug Que na maioria dos jogos É sempre mal representada Mal imaginada Aqui no game Os caras estão fazendo um negócio Muito, muito bom Cara É impressionante Eu estou falando Cuidado King Legacy Block Street E Grand Piece Porque o Legacy Piece Vai ser sensacional Como eu disse Não é todo jogo Que destaca a fruta dos pedaços Por exemplo Tão bem como esse jogo Olha isso Eu virei o carrinho do Bug Agora, cara Mano, épico Épico pra caramba E como eu falei Dá pra fazer vários combos Aqui na Álvida Utilizando essa fruta Então é sucesso demais Dá pra fazer combo aéreo Com a parte giratória Ali do Bug Sério De verdade Eu estou gostando Muito, muito Dessa experiência Porque dá pra conhecer Todas as frutas E derrotar todos os bosses Olha que épico Ainda vou derrotar A Álvida Sem tomar dano Cara Sem hits No hits Cara De tão OP Ela ataca de longe Ela mantém a estunada É sensacional A Álvida já foi De base Bora pro próximo boss Agora Que Se eu não me engano O próximo boss É aqui O mão de machado Morgan E agora Vocês vão ver O negócio Muito, muito Digamos que Diferente Quase original Quase Porque né Estamos pegando tudo De One Piece Então não é o original Do Legacy Mas é aqui A fruta das armas Eu virei A espada Big Man Cara Com os efeitos Da Yoro Que coisa absurda Mano A Kumano Mi Das armas Digamos assim Nem da espada Porque eu virei Uma espada Depois eu virei Um canhão Agora eu tô aqui Com uma lâmina Insana Cara Isso é Muito Muito legal É aquilo A maioria dos jogos Sempre colocam As mesmas frutas Se você vem Com um negócio Desses Diferente Bem feito Porque a gente tem ali Várias e várias Skills pra utilizar Fica épico Demais Fica épico Pra caramba Só que Diferente da Alvida O Morgan Já é um cara Mais apelão Não dá pra Tancar o Morgan Direito não Eu até que dei Bastante damage Nele Porém Quando ele Pega pra acertar Meu parceiro Aí o negócio Fica complicado Ainda mais Quando a nossa Estamina Acaba E aí Quando a estamina Acaba A gente tá sendo Simplesmente Desmantelado Desregaçado Aqui Que negócio Absurdo Mas Tamo indo bem Tamo indo bem Pra caramba O Morgan Já tá quase Indo de base Só mais alguns Ataques Com o canhão Com a espada Com tudo E GG É legal Que é tipo A gente tá usando Uma Akuma no Mi Que nos permite Usar armas Espada Canhão É um misturo De tudo Cara Louco Demais Chegando aqui Então na ilha Do Bug Nós temos Não só Um inimigo Um boss Que é por exemplo O Bug Geralmente os jogos Só colocam bug De boss ali A gente tem vários Por exemplo Eu vou vir aqui agora Explorar quem Vou vir agora Enfrentar quem O Leonzão Que eu ainda não Lembro o nome dele Comenta aí qual que é O nome desse vídeo Que eu quero saber E já estamos aqui Com uma nova fruta É óbvio Tamo indo De fruta Em fruta Em boss Em boss Nesse vídeo Cara A gente vai zerar De fato Esse jogo Hoje Conferindo Tudo A gente já viu Tudo Do nível 1 Até o meu nível atual No meu último vídeo E agora A gente vai ver de novo Só que Vamos ver As frutas E aí não vai ter mais nada Pra conferir A gente vai ter que esperar Pelo update Pelas novidades Eu estou usando aí A fruta Da vela Se eu não me engano Daquele malucão lá Eu acho que é o Mister 3 É algo assim Ele é apelão Pra caramba Aqui no jogo Sério Eles deixaram a fruta dele Muito, muito boa Lembra bastante A Moshi Moshi Mas tem até o detalhe Na cabeça Que ele faz É fantástico É fantástico Pra não deixar de fora Pra eu poder dizer Que esse aqui é um vídeo Com todas as frutas Eu resolvi voltar aqui Na Mera Mera Que é uma Kumanomi Que eu utilizei No último vídeo Como eu já fiz Aquele vídeo Eu poderia só Não mostrar a Mera Mera Mas pra dizer Que eu testei tudo E não tem reclamação Bora então Dar um look Na Mera Mera Que é tipo Coisa absurda A Mera Mera É apelona demais Tem skills Diferentes Do que os outros jogos Fazem Tem coisas a mais Do que só um Entei Um Pilar Um Fireball Um Sei lá Um Firefly Cara A Mera Mera Tá completassa Eu acredito Que ela vai ser Uma fruta lendária Uma Logia É poderosa Fruta do Saba Que foi do Ace Então Dá pra ter Uma noçãozinha De que a Mera Mera Não vai ser Uma fruta fácil De conseguir Se não me engano Esse jogo não é Pra ser fácil De você conseguir Essa Kumanomi Bug tá indo de Vasco Cara Ele deu uma bugada Na parede E aí a gente aproveita Se tem um bugzinho Aí a gente aproveita Que a gente não é bobo E o bug solado Com a nossa Mera Mera Bora então Pra mais um boss E esse é apelão demais Cara Vamos dar-lhe o PV Aqui no grandioso Erlong Em Erlang Park Agora Estamos de volta Com ela Com a Rie A Rie eu também Utilizei naquele vídeo A Rie é uma fruta Muito, muito boa Junto com a Mera Mera O porém é que A Mera Mera Tem a vantagem De você voar Aqui você não tem A vantagem De voar E a gente também Tem uma desvantagem Que é nesse ultimate Aí Do Ice Ex Tem que ter uma animação Por que que é uma desvantagem Cara É uma desvantagem Porque a gente fica parado Tomando ataque Aí o negócio não fica Tão interessante Mas A vantagem da Rie É que ela deixa Com o stun De congelamento Cara Esse negócio de congelamento É muito, muito Você para O inimigo É Várias vezes Com o congelamento O problema é Que você usa ali O Ice Age Por exemplo Você fica um tempão parado E você tomou A porradeira do limite E aí você já sabe né Mas De novo Fomo de Base De novo Cara Mas tudo bem Estamos quase derrotando ele Por sorte Tem um brother ali Pra dar aquele help Né Não tem jeito Não tem jeito Pelo amor de Deus Acabe com o Erlong Que eu tô passando mal Aqui véi Não precisa Porque a gente vai derrotar É bom Eu vou tentar né Eu teve vídeo Toma Erlong Como ele morreu Bom demais Pra agora Gente Fazer bonito Bora enfrentar um boss Que também é muito bonito Né Mano Esse lobão aqui De Zou Tá sensacional Poucos jogos Colocam uns NPC Tão bom Assim pra gente enfrentar Né A maioria coloca os R15 Os bonecão Quadradão do Roblox Basicão Esse aqui já chegou Com um boss 3Dzão Irado Usando o Electro E eu fiquei sabendo Que o Electro Vai mudar Eu já usei o Electro No meu vídeo O Pando E o negócio Tá bom Mas eu fiquei sabendo Que o Electro Vai ficar ainda mais Apelão Cara Eu tô ansioso Pra ver esse negócio Mas como esse jogo Esse vídeo É só com as Akuma no Mi Bora então Só com as Akuma no Mi Não é mesmo Mas o que a gente tá fazendo Pra cima dele Eu acho que esse lobão aí Eu enfrentei ele Com a Rie Agora a gente tá tendo Uma experiência diferente Com a Pata A fruta da Pata Foi uma que eu não curti tanto Né Ela é uma paramércia Aqui das Boas Por conta do hype Né A fruta do Bartolomeu Kuma E aquilo né Cadê a fruta do Bartolomeu Kuma No anime né Eu fiquei sabendo De alguns spoilers Aí do anime Com o Bartolomeu Kuma Mas cadê a fruta Pra onde foi né A fruta é poderosa Não dá pra dar fim Do negócio desse do nada Assim não Não dá mesmo Mas tudo bem Aqui no jogo Eu não curti Tanto ela Eu achei ela Não tão interessante Sinceramente Eu acho que As outras Zoans Elementais Rie Mera Mera Mais interessante De utilizar A skill que eu gosto É essa De ficar atirando As patinhas Essa é boa demais Por fim Por fim O último boss Com a nossa Última fruta nova É a fruta Do diamante Porém eu fiquei Chateado Que o Z do diamante Tá bugado Cara Na verdade Pelo que eu fiquei sabendo É não estar Completa O Z do diamante Mas não faz mal Bora conferir as skills né A gente tem o Z de transformação Mas a gente tem 4 skills Também pra usar Então é aquilo Que eu falo Cara É o jogo que Pensa em mais coisa Pra colocar Não é só 2 3 skills Só de dano E a transformação É o que geralmente O pessoal faz Com a fruta do diamante Vai lá Coloca só o Z Pra se transformar Tem que ter a transformação E aí mais uma 2 No máximo 3 skills a mais Pra damage 3 skills pra damage Não dá né cara Tem que ser uns 4 Pra deixar bacana De verdade Um 5 da vida Mas eu acho que O meu Z Me deixou mais resistente Só não aconteceu O efeito de diamante Que seria né O brabo do brabo Da vez Mas Eu também senti uma coisa Que a fruta do diamante Ela não é A melhor pra você utilizar Em criaturas grandes Desse jeito É melhor usar Em corpos R15 Nos bonequinhos quadrados Que nem eu tô aí Porque Não pega Tem skill que é Grapp Que você vai tentar usar E não consegue Cara Isso é complicado É triste Mas Tudo bem Tem skill que não é feita Pra você utilizar mesmo Com NPCs Desses Tem outras que Já são Dá pra usar Uma Rie Uma Mera Por aí vai Mas beleza Tamo quase derrotando Aqui então O boss dos boss O último boss E a gente vai ter Derrotado todos Zerado o game Com todas as frutas Do Legacy Prince Olha que maravilha E aí A gente só vai ter Que esperar mesmo O update Só esperar mesmo O update Pra ser feliz Tamo quase Quase derrotando E em comemoração Eu vou fazer um negócio Bacana pra vocês Então ainda não sai do vídeo Que eu vou explicar isso Pra vocês É agora E a novidade É o seguinte Pra você que assistiu Até o fim Aí embaixo Na descrição E também no comentário Fixado Tem um link Pro servidor do game Deles E Se liguem só Você entrando lá E digitando aí Embaixo O seu nick Você vai estar Concorrendo A tester Aqui Desse game São cinco Testers Que estão Sendo disponibilizados Um concurso De sorte Aí cara Então repito Vai aí embaixo No comentário Fixado Entra no servidor Do jogo E Não esquece De comentar Aqui no vídeo O seu nick Igual Ao seu nick Do Roblox Beleza E aí você já vai Tá nessa brincadeira Pô Imagina virar tester Aqui do Legacy Piece E poder passar por tudo isso Usar várias e várias frutas Enfrentar esses boss E fazer essa storyline Vai ser épico demais Cara Então Não esquece E Também Deixa o like E se inscreve no canal Eu fui